oi bem-vindos a mais um vídeo tutorial no The Sims 3 hoje eu vou te ensinar a fazer quatro modelos de escadas e nos próximos vídeos faremos as escadas mais avançadas para começar ative o cheat movie objects on o primeiro modelo de escada será em L com divisão inferior faça um cômodo e pulando três espaços faça uma fundação escolha uma escada modular e coloque ela está pronto esse não é o primeiro tutorial que eu faço eu vou deixar uma playlist aqui em cima no card para depois você conferir agora vamos ao segundo modelo também em L mas dividida ao meio faça o cômodo e pulando dois espaços levante o solo em mais ou menos quatro cliques coloque a fundação e as escadas mas não se preocupe se não acertar a altura do solo aqui no The Sims 3 a ferramenta de terreno não é precisa como no The Sims 2 e por isso eu vou te mostrar agora o método mais prático deixe os dois espaços e coloque a fundação ao lado coloque dois lances de escadas então coloque uma parede ative o cheat constrain floor elevation false com a ferramenta de nivelar o terreno nivele a partir da parede até cobrir a fundação desative o cheat trocando false por true coloque as escadas e pronto já conhece os parceiros do canal o link deles está aqui na descrição do vídeo se puder passa lá e se inscreva vamos ao terceiro modelo dessa vez ele será em U ou V deixe dois espaços de distância e coloque dois espaços de fundação agora o processo é o mesmo coloque dois lances de escadas a parede e ative o cheat constrain em Floor Elevation Falso Nivele a partir da parede até cobrir a fundação e desative o cheat trocando falso por true coloque as escadas e pronto já conhece as redes sociais do canal curta a página no facebook e me siga no instagram vamos ao quarto modelo de escada em L mas com divisão superior faça o cômodo e deixando apenas um espaço coloque a fundação ao lado coloque apenas um lance de escada e a parede ative o cheat constrain Floor Elevation Falso Nivele a partir da parede até cobrir a fundação desative o cheat trocando o falso por true e coloque as escadas quer ajudar o canal sem gastar nada então assista os vídeos até o final e não pule os anúncios você é novo por aqui temos vídeos de construção no the sims 2 3 e 4 eu também faço vizinhanças para o the sims 2 mundos para o the sims 3 e vários tutoriais para o jogo se ainda não for inscrito se inscreva no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos dentro da sua casa quando chegar o momento de colocar as escadas ative o cheat constrain Floor Elevation Falso e coloque a fundação podemos ver que as paredes ficaram deformadas já iremos arrumar isso coloque as escadas esse é o primeiro modelo e o mais fácil vá para o andar de cima e nivele para você conseguir colocar um telhado depois e desative o cheat trocando falso por true decore como desejar mas a dica nesse momento é que as aberturas como janelas e portas só devem ser colocadas onde as paredes estiverem retas coloquei em duas cores para poder visualizar melhor a inclinação das paredes outra dica é sempre usar cores lisas porque elas vão ajudar a disfarçar as inclinações podemos ver que a escada é completamente funcional agora vamos ao segundo modelo que é aquele dividido ao meio e podemos ver que eu diminui o espaço entre o piso superior e a parede ative o cheat constrain Floor Elevation Falso e coloque a fundação ao lado faça dois lances de escada coloque a parede e nivele até cobrir a fundação coloque a escada e nivele o teto para depois poder colocar um telhado não esqueça de sempre desativar o cheat trocando false por true mais uma vez podemos ver que assim usa a escada normalmente por último mas não menos importante vamos fazer a escada com divisão superior para isso eu diminui ainda mais o espaço entre o piso superior com a parede ative o cheat constrain Floor Elevation Falso e coloque a fundação se o seu piso ficar assim torto não se preocupe apenas nivele pela lateral do lado de fora faça apenas um lance de escada e coloque a parede nivele até cobrir a fundação e coloque as escadas nivele o teto para depois colocar um telhado e desative o cheat trocando false por true mais uma vez podemos ver que é funcional não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa se não tiver nada para comentar diga The Sims 3 seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para continuar trazendo conteúdo para vocês Tive que dividir o tutorial de escadas em 3 partes porque se não o vídeo ficaria enorme mas no próximo eu vou te ensinar alguns truques para conseguir a escada perfeita espero que tenham gostado até o próximo vídeo um e aí e aí e aí e aí e aí E aí Obrigado.